Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Silva, sou professor de dança de salão da Fábrica de Cultura Sabo Penho, Belém e estamos aqui para mais uma videoaula. Continuando com os processos de workshop, uma proposta mais de brincadeira, lúdica, vamos fazer mais um jogo para você. Esse jogo chama-se Transforma. Qual é o objetivo do jogo? Transformar poses em movimentos de dança. Como funciona esse jogo? A partir de um movimento que eu vou propor, nós vamos transformar esse movimento em dança. Exemplo. Que burro, dá zero para ele! Este movimento. A partir desse movimento, eu quero que você transforme esse movimento em dança. Então, por exemplo, eu faria essa proposta. É um movimento de dança. Entender a ideia? Podemos também transformar essa pose em movimento de outras maneiras. Um exemplo. Um movimento que parta dessa pose. A pose é essa. Eu faço toda uma ideia de movimentos e posso retornar para ela. Ou comecei aqui e finalizo diferente, mas que tenha relação com essa proposta. Ou começo de um outro lugar e finalizo na pose. Um exemplo. É sempre importante que os movimentos que você crie, tem que ter relação com a pose. Sendo ela repetitiva, começando ou finalizando. Aí você escolhe a maneira que você quiser. E o mais interessante é ter o estímulo musical. Porque a partir do estímulo musical, você vai criar a sua maneira de dançar. Para que ainda fique mais fácil tudo isso, nós vamos jogar juntos essa primeira proposta. Eu fazendo as poses e eu também proponho movimentos a partir dessas poses. Para que fique bem ilustrado e que você consiga também jogar ainda. Depois, você pode rever esse vídeo e, a partir disso, criar novas possibilidades de movimento com as mesmas poses. Seria muito interessante para você praticar. E depois, você pode, logicamente, brincar com alguém da sua família. Sendo que vocês podem jogar uma pose para o outro. A partir do estímulo musical, um propõe uma pose e o outro propõe um movimento a partir da pose para o outro. E aí vamos jogando um com o outro. Pode fazer isso numa roda. Enfim, é um jogo muito criativo, muito diferente. E eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então, vamos fazer o jogo para que vocês tenham uma noção ainda melhor do que eu já propus. E possam perceber quais são as grandes possibilidades que esse jogo pode trazer. Vamos lá. E possam fazer o jogo para que vocês tenham uma noção ainda melhor do que eu já propuse. Tchau. Tchau. E aí pessoal, gostaram? Viram que eu coloquei várias poses e a partir dessas poses eu criei meus movimentos. Eu transformei essa pose em movimentos. E aí eu fiz movimentos repetitivos, eu fiz uma pequena coreografiazinha e voltava com esse movimento inicial. Ou eu partia de um outro ponto para chegar nesse movimento. E aí você pode fazer isso de várias maneiras. Então, se eu estou com um movimento aqui, você pode fazer uma repetição. Ou você pode começar de uma outra proposta e depois finalizar. Ou você começa com um movimento e depois você retorna. Aí fica seu critério. Como você quer criar isso? Eu fiz uma parte do estímulo musical. E esse jogo é muito legal. Aqui você pode fazer de várias maneiras. Crie a sua forma também de fazer esse jogo. Bom, eu acho que vocês vão se divertir muito. Use a criatividade. E como nível 2, tente fazer poses bem diferentes. Sei lá, abaixar, sabe? Movimentos no chão, quem tiver essa possibilidade, essa mobilidade. Fazer movimentos diferenciados. Porque cada movimento que você propõe dá um estímulo diferente. E vocês vão ver resultados incríveis. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho